Mas a melhor época, você é louco, a melhor época foi no começo, você é louco, era muito triste, muita tristeza, tá ligado? Era medo com vontade de jogar, medo de pecar, medo de pegar leve, queria pegar leve, você é louco, o que era da hora, tchau. Na época eu comecei a jogar, mano, você é louco, eu vendi um Char, quando eu fiz o Druida, o Druida não, o Sork, tinha um Kina, que acabaram de pegar 70 barra 70, leve o 20, 30, por aí, mano. Olha, porque assim, na época você tinha que pegar 70 barra 70, pra você começar a caçar, porque você sabia que você não ia caçar depois, tá ligado? Ou ia treinar, parar pra treinar, então você treinava antes, você treinava antes, eu pegava uns 70 barra 70, aí depois você voltava a treinar de novo, até uns 80, 75, né? Aí você já tava com o level 75, mas aí o pessoal ia pensar duas vezes antes de ir, tá ligado? Atrás de você. Aí, firmeza, e você pegava, lembra que eu não peguei level 70 barra 70, mano? Peguei 71 barra 70, aí que eu fiz o Druida, é verdade, que eu fiz o Sork, e agora já era, né? Então, fui e vendi o Char, troquei, troquei o Char. Troquei pra um Crow Armor e, mano, uma espada, não lembro o que que era, parça. Troquei pra umas runas também, tinha, olha aí, ó, mano, é foda, mano, leva 43 fazendo o que aqui, mano? Não, Royal Paladin, não, mano. Pô, Royal Paladin aqui, não, mano. Não, 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 não dá, não dá, não, tio. Pô, não aceito isso aí, não, tio. 43, Royal Paladin tá fazendo o que aqui, mano? Pô, mano, o cara conseguiu... O cara tá de sacanagem. Não, ele tá só passando. Ele não vai ficar caçando aqui, cê é louco? Não, ele não pode caçar aqui. Ele fica caçando aquele incompetente, não é o que eu falo? Ele é um completo competente. Não, mas um cara desse não pode, parça. Esse level 20 é normal. Nenhum lugar mau pra caçar aqui. Mas, mano, um Royal Paladin aqui, mano, level 43, mano. Não, marcha, parça, cê tá de sacanagem comigo. Pô, quando eu peguei 70 barra 70, eu falei, não, pá, vou trocar, né? Vou trocar. Vou trocar por um... Vou trocar por um... Eu falei, não, agora eu vou caçar, né? 71 barra 70, agora já era, né? Agora eu vou... É louco, agora eu vou pagar um louco, né? Tipo, matar... Ciclope em uma. Mano, nem deu tempo pra eu caçar. Acho que quando eu tava me preparando pra ir caçar, tá ligado? Aí... Sabe quando... Puta, eu não quero... Tipo, porque todo mundo era King Knight, né? Mano, a vida nossa, no começo do tíbia, era treino. Todo mundo treinava. E eu fui o tíbia por último, né? Eu era o... Fui o último, né? A entrar no tíbia. Então, quando os caras tavam parando de treinar, eu tava começando ainda, né? Quando os caras tavam caçando, eu tava runando, tá ligado? Eu nunca fui o caçador. Eu sempre fui o operário. Não tô reclamando não, viu? Longe, longe disso. Tô falando que, tipo... Naquela época de jogo, já era difícil, tá ligado? Sempre que ficou um pouco pra trás. Então, quando chegava a hora de caçar, aparecia alguma coisa. Aí, quando eu fiz o... Quando chegou a hora de caçar, caçar mesmo, com Kina... Aí, todo mundo tava caçando, os caras pá... Aí, tentou a oportunidade de trocar o char. Tinha um amigo, não sei lá quem que era. Ele queria um char pá e ia trocar. Aí, ele trocou por item. Ele trocou por um crow armor. Troquei o char para um crow armor. E, mano... Umas runas, espada, uma K, uma K, uma K legs, mano. Não lembro. Uns equipe lá, ó. Acho que um crow shield junto. Mano, foi uns equipe assim. Troquei. Então, é verdade. Então, aí eu fiz o... O Sork. Aí, eu já tinha esses equipos com o Sork já, tá ligado? Que na época nem tinha esses... Bagulho de... Que dá mais. Equipe certinho pra vocação, né? Aí, a gente usava um coisa, né? O amuleto, né? O mal, né? Porque era pra não perder. Não tinha as bless, né? Nossa, é verdade, parça. Cê é louco. Quanto tempo faz isso, hein? Mano do céu. Aí, eu troquei. Fiz o Sork. Troquei... Os 8 BP de SD pra uma prêmio. Morri. Morri várias vezes. E aí, eu vou mostrar um strompar sem maldade. E aí, eu vou mostrar um strompar sem maldade. E aí, eu vou mostrar. Tá ligado? E aí, eu vou mostrar um strompar. vamos matar esses aqui, aí a gente já vai já vai, já quase pegamos 19, né, o ML, né 12%, tá bom embora, agora a gente tem que ir em outro lugar caçar, né não hoje, né 4 horas aqui, caçando aqui, umas 1 pegamos 6, leve, uma não ficou assim, rapaziada então hoje a gente pegou do 16 ao 22 fizemos uma live aqui na Twitch, né, então quem estiver no YouTube aí, depois assistindo o vídeo, se quiser acompanhar vai ter live aí na Twitch, né e tamo junto então os próximos vídeos, as próximas lives e a gente começa daqui depois é nóis, tamo junto até a próxima e aí e aí e aí e aí